Aham, agora é por causa de chegar a velocidade muito alta. Mie encheu, Juro. Tá muita história lá atrás. Mie ene, macra. Tá no vídeo, tá no vídeo, passa pra foto, aí sai o flash. Sim, amor. Olha, né. Tá certo. Tá filmado, ah, é. Viagem, ah, agora sim. Ai, eu vou pegar. Eu vou gravar, né? É? Eu me enero, eu me enero. Eu me enero. Eu me enero.